O que é o nosso grande Guilherme, da Palau Editorial, o Marcati, da Marcati, Janayga da Amido, o Kleber da Marcosone e o Guilherme de Esvalde da Jambô, tá bom? O teatro é uma forma louca, finalmente começa com o Guilherme e também com o Guilherme. Engraçado isso, né? Bom, se você quiser, fala um pouquinho da tua editora, o que é o histórico básico, o que vai entender nos lançamentos. Eu fundei, junto com as duas sócias, a Flávia e a Natália, a editora em 2010 e de lá pra cá são mais de 40 títulos, nem todos os quadrinhos, são metade dos quadrinhos. A gente publica também livros acadêmicos, livros de literatura, mas o nosso forte de atuação são os quadrinhos mesmo, que é uma da nossa maior projeção. Em 2013 a gente publicou o Top Marinheira, do americano, meio americano e australiano, St. Axel, e escolheu pra gente o Primo H. QB, que é a sua publicação estrangeira. No ano seguinte a gente, um livro nosso, um autor de um livro nosso, foi acraciado por outras naquimistas. Foi o Felipe Nunes, ganhou o melhor desenho da revelação do Klaus. E no mesmo ano a gente ganhou, no ano passado, diferente de 2015, 2014, a gente ganhou o Jamundi, na categoria de ilustração, pro livro Os Homens e Barba. Então, assim, aos poucos a gente tá começando a ter algum tipo de reconhecimento, né, mas é um mercado muito pequeno, é muito confuso, é muito difícil de monetizar, né. Não vou tentar se esquecer de monetizar, mas é de ganhar dinheiro. É, ganhar dinheiro. E aí a gente tá batalhando, então viemos aqui, estamos com um stand lá na Praça dos Impostores, e temos lançamentos previstos desse ano, menos do dia ano passado, menos do dia ano passado. Mas em breve a gente vai lançar retorno do Jorge Chau, e quem sabe mais outros títulos não funcionem assim. Posso falar alguma coisa? É, eu sou editor de mim mesmo, eu evito passar esse fardo dos editores, o meu trabalho é muito pesado, é escatológico, para quem não conhece, ele é horrível. Eu faço um humor escatológico, e assim, eu tenho consciência de como é difícil para um editor trabalhar com o trabalho. Então, as minhas vendas são complicadas e a minha produção é muito grande. Então, a editora teria que lançar três, quatro títulos meus por ano, porque isso não existe, não no Brasil, isso não existe no mundo, porque eu tenho três títulos mesmo ao tempo por ano. Então, as minhas tiragens pequenas, sou eu mesmo que imprimo, e de 2012 para cá, eu comecei a fazer um processo de resgate, pouco em trabalho, de quase 40 anos, quadrinhos. Então, eu estou fazendo um catálogo grande hoje, de títulos que passam todas as carreiras, todos os momentos da minha carreira, de 86 para aquela. Então, é o resgate do personagem principal, que é o Frauzio, esse daqui, ele saiu em bancas, saiu em formatos diversos, e agora eu estou patronizando o formato sólido, 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 e acredito. E, então, assim, de fato, eu acabo atuando, ele até me chamou por conta disso, porque eu sou meio editor e meio autor, porque eu convivo com as mesmas realidades que não é um editor que é, desde compra de papel, até lidar com distribuição, venda, com lojista, então assim, diversos dívidos de conversa. Então, assim, a gente lida com a mesma realidade que não é um editor, sólido de uma forma ecoísta, porque eu só trabalho com o meu autor, que sou eu mesmo. Quer dizer, eu como editor, vou para o autor, e o autor não dá lucro para o editor, né? Então, assim, eu tenho uma, acabo fazendo algumas práticas, inteligades, e publicação, e, mas é uma experiência que, para mim, eu acho até prazerosa e interessante, e sim, numa prática, o quanto é difícil o editor trabalhar com o meu, né? É isso aí, porque o meu trabalho é muito difícil. É a honra de ter essa experiência, publicar um livro meu, que foi premiado, que é uma maravilhosa, recebeu o prêmio e tal, e a vem, que é não, 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 coerente, assim, as brincadeiras não conseguem lidar com o tipo de trabalho que eu faço de uma maneira concluída. Então, vai colocar o livro como literatura, vai colocar junto com quadrinhos e alguém vai comprar o filho, pensando em alguma coisa pra querer, eles têm muita, o lojista tem muita dificuldade de lidar com o meu trabalho. Então, assim, o que o editor deveria fazer comigo? Eu deveria investir em equipe de treinamento de venda, porque eu deveria botar gente pra treinar o lojista, vender o trabalho de serviço, e isso que começa a ver aqui. Mas eu gosto muito dessa parede, que eu tô no entendo, tá? Juazinho, você é verdade, né? Eu sou a donaína, a gente, que foi morrendo. Eu sou a donaína, a gente, eu sou o editor da Minho. A Minho tem um ano e... seis meses. A gente é novinho, mas a gente... dá filho com um coelho. A gente já tá, eu não sei, acho que é o décimo sexto título, e um ano, a gente começou em um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Então, é uma coisa que eu não aconselho, as pessoas não saem. Dezesseis livros em um ano e sete meses. Principalmente porque o meu amigo, até que o contrário era ele. Era quase uma carta, mas era eu e o Léo. Quando eu fiz uma carta, eu fiz isso, que é muito lindo. Uma carta é uma pessoa doida, uma pessoa doente. Uma pessoa que devia ser estudada pela medicina. Porque ainda desenha bem, ainda faz lindo, bom. Eu acho que sou a mulher que faz o livro. Não é possível. Qualquer que faz o livro. Mas, enfim, a gente tem... um ano e sete meses. A gente começou um dos seus atos. Um dos seus atos. E o título mais novo da gente é o Sonic Cowboy. O que a gente está lançando aqui no Facebook é do Jeff Delo. E não conhece o trabalho do Jeff Delo. Vale a pena, porque o cara é um monstro. E... Enfim, é isso. A gente começou meio por acaso. A gente nunca trabalhou com o quadrinho. A gente nunca pensou em trabalhar com o quadrinho. A gente tem muita sorte em ter amigos muito, muito pacientes, como o Kroo, por exemplo. Que eu tenho que perguntar para ele. Kroo, Kroo, meu Deus, como faz isso? Ou para o Jeff Campos ou para o Solange, porque a gente não tinha ideia. Mas tudo consegue, assim. É muito difícil trabalhar com o quadrinho. Cada mês que passa, eu admiro mais quem está nessa há cinco, dez, vinte anos. Porque a gente está há um ano e sete meses e eu já estou querendo morrer ou matar alguém. Porque sempre mata um leão por dia, assim. Assim, sem ser um lugar comum, fazer verdade. É... E é isso. Eu vou apresentar isso. A gente viu um ano e sete meses que tem vários nomes legais, assim. Como o Chico. Que já tem dois quadrinhos por lá. Um mês e meio, um quadrinho pela gente. Ou o Pedro Kobiak, ou o Diego Santos. O João Cornela, que faz os onze. E alguns tipos legais para um ano e sete meses. Foi um bom ano. Pessoal, meu nome é Cleber, tá? Cleber Marques. Eu represento a Warzone, tá? Primeiro, quero agradecer, Thiago. Muito obrigado pela gente. Está na mesa com o pessoal aqui. Com tanta experiência. Vou até levantar porque eu quero mostrar o livro. É interessante o pessoal falando de tempo de edição. Porque a Warzone, ela é uma empresa de três meses. Isso quer dizer que a gente não tem experiência com edição. Isso quer dizer que antes a Warzone era um dia em si. E agora a gente está em bancas, jornal, livrarias. A Warzone é uma empresa. Né? E eu quero agradecer isso pra vocês que é a realização de um sonho. Porque a gente coloca nas bancas isso daqui, tá? São os nossos lançamentos. Ah, mas não é quadrinho. Todo mundo está falando de quadrinho. A Warzone não é quadrinho. A Warzone é revista que fala o quê? Jogos antigos. Todo fã de quadrinho. Tenho certeza que todos vocês aqui lembram do Mario, do Sonic, do Nintendinho, Master Season, Super Nintendo. É o nosso produto, tá? E interessante que a gente está ficando em número de lançamentos. A gente coloca quatro desses caras aqui por mês na mão. Né? Então ela até comentou sobre a quantidade de lançamentos. Em dois meses a gente tem oito livros de cem páginas. A Warzone hoje tem dezesseis pessoas trabalhando com a gente, tá? É... O que a gente faz aqui é um trabalho apaixonado, né? Não somos jornalistas. Claro que não é um problema ser um jornalista. Mas na Warzone a gente tem psicólogo, dentista, metalúrgico, apaixonado por Viviane, que escreve sobre isso daqui. Né? E a gente quer se apresentar pra vocês porque o mercado ainda não conhece a Warzone. A gente era a primeira revista em depender sobre jogos antigos no Brasil. Né? Uma coisa interessante que eu quero falar pra vocês. A gente faz cinquenta e cinco mil unidades isso daqui e colocam nas bancas por mês. Tá? Cinquenta e cinco mil unidades. Ahn... Quem já tinha ouvido falar de Warzone? Ninguém. Duas pessoas, legal. Excelente pro nosso pólio, né? Mas a nossa participação na feira é justamente pra isso. Pra vocês conhecerem, pra falar pro amigo de vocês, pro conhecido. Porque a gente precisa hoje de divulgação, tá? Tenho certeza. O trabalho de todo mundo que tá aqui com a gente é um trabalho extremamente apaixonado. Como o nosso. É um pouquinho diferente porque é videogame, né? Mas a apaixão aqui é a mesma. E o resultado que a gente procura, como eu tenho certeza que vocês estão me procurando, ninguém vai ficar rico com isso daqui. A gente quer satisfação. Tenho certeza que vocês querem isso também, né? E essa é a nossa apresentação pra vocês, tá? Não sei se vocês lembram. Só pra fechar o que é Warzone. Quem lembra aqui daquela locadora? Que era um lindinho, dando um soco pra frente. Pro Games. Pro Games, né? Essa locadora, ela existiu. E a Warzone virou uma empresa graças à história dessa locadora. Porque o meu sócio da Warzone, que é o Ivan, que tá aqui com a gente, ele criou a rede do Pro Games nos anos 90. Tá? Essa aqui é a história da Warzone. A gente é uma empresa que dança material sobre retro games, tá? E estamos na Saraiva, ali na agricultura, nas bancas. E com certeza vocês vão ver, nós temos muita coisa nossa por aí. Como eu disse, são cinco exemplares por mês. São quatro números e uma revista, tá? E... exatamente isso. O que a gente quer fazer é isso aqui, ó. A galera vê o nosso material e lembrar de quando jogava. Ficar maluco na hora que vê o Mario ou o Sonic... É, ele não me pagou nada. Então a gente quer olhar o material dele. Tá bom? E Tiago, mais uma vez. Obrigado mesmo pelo espaço. A gente quer mais apresentar o nosso trabalho pra vocês, pessoal. Bom, eu sou o Luigi, né? O que a gente já te falou sobre ela, né? Eu tô muito amplo de fio aqui, mas eu não posso reclamar. Eu sou da Ujo, então eu tenho uma certa reputação a manter. E já que a outra fama de Ujo lá é muito... muito boa, né? Eu sou de Tantã Jumbo. Nós publicamos livros de RPG, padrinhos e literatura fantástica. Nós somos a maior editora de RPG no Brasil já há alguns anos. Ultimamente, temos investido mais também em padrinhos. Recentemente, lançamos o nosso primeiro padrinho cortado, que é esse aqui. É um padrinho da igreja. Um padrinho americano. Tá tendo uma recepção bem bacana. E dentro disso, temos outros materiais legais, tipo esses aqui, que são os livros jogos. Talvez como vocês conheçam. Que eram os livros. Aventura solo. Porque eles ligam, jogam e estão decidindo o mundo da história. Eles foram lançados aqui no Brasil hoje também. Estuvimos isso nos anos 90. E a gente está trazendo eles de volta, que são uma ótima introdução nesse mundo de fantasia, leitura e coisa nerd. Enfim, eu comecei esses aqui. Então, é tipo, entrar na forma digital. Acho que é isso. Vou ficar falando pronto. Melhor a gente começar a conversar. À frente, eu tenho a música pessoal. Eu vou fazer algumas perguntas aí pra eles, mas estejam à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Eu levo o microfone. Eu queria começar aqui perguntando pro Guilherme, pra Genaína. Vocês conhecem alguns autores nacionais, e alguns nomes que são conhecimentos no mercado, como Nunes, ou Salles, ou Viago. É um desafio tão grande assim, apostar no padrinho nacional, e nesses autores tão começando em mercado. Eles ainda estão no começo de carreira. Um começo muito bom, por sinal, mas ainda no começo de carreira. Vale bastante apostar neles com quem não funciona. Bom, se eu tenho uma pergunta a trazer, eu acho que minha pergunta complementa a sua. Então, a minha pergunta é, por relação com o autor, a gente sempre conversou entre autores, que a gente tem uma sensação muito clara que o leitor, que a gente tem contato, não faz diferença na pátria do autor. Entendeu? A pergunta é essa. Se vocês complementando isso, vocês sentem muita diferença, não o que é melhor, o que é pior, mas vocês sentem muita diferença? Qual o nível de diferença entre o autor nacional e o autor nacional? É... Vou responder. Primeiro, a sua pergunta é, sobre os autores novatos, eu acho que vale muito a pena, porque todo mundo é meio novato, na verdade. Tem gente com estrada de 20 anos, de 30 anos de carreira, muito é complicado agora, mas é novato porque, ao mesmo tempo que as pessoas têm experiência em quadrinhos e tal, o mercado editorial brasileiro de quadrinhos está se reconstruindo, assim, junto. A gente está construindo estrada conforme está passando. Então, hoje, teve uma evolução técnica e científica de publicação, que permite uma caixa publicada na casa dele, imprimir na casa dele, que não é possível 20 anos atrás. não um preço acessível. Tem uma evolução que a gente pode diagramar os quadrinhos com um arquivo digital, que há 20 anos atrás não era possível, você tinha que fazer PESTAP, que era um processo demorado. Você tem uma evolução de financiamento, você pode financiar coletivamente um quadrinho, você pode financiar pelo governo via ProArc, via outros problemas de desenato cultural. Então, o mercado editorial brasileiro de quadrinhos está nascendo, na verdade. Então, a reina, sim, quem é saudoso, mas a gente pode provar todos os centros, tem. Mas, do jeito que ele é hoje, todo mundo é novato. Está todo mundo indo. Então, todo mundo que ele escolheu publicar, vai ser um processo de construção. O autor vai estar construindo a marca dele, e a gente vai estar construindo a nossa marca junto com o autor. Todo mundo está no começo. Tem uma grande empresa sólida. Todos nós aqui somos tão iniciados. Então, acho que é um processo natural de investir em autores, novatos mesmo, muito humildes de Pedro Corbiago, que tem 20 anos agora. Por que nós temos 20 anos agora? Nós temos 10 anos agora, nós temos 5? Essa é a nossa história. E a sua pergunta, eu acho que tem muito que ser do leitor com do autor brasileiro, sim. A gente está começando a demolir isso, mas é uma coisa que eu penso sempre no paralelo do cinema. Quando uma pessoa pensa em um filme do brasileiro, olha o preconceito, né? Tipo, vai ser meia louca, vai ser meio chachada, ou vai ser das corajelas chachadas louco. Tem muito filme bom no brasileiro, mas o pensamento inicial é o conceito. Vamos ver, será que é bom? Porque o quadro brasileiro sofre um pouco disso, um pouco menos. Um pouco menos, lógico. Mas é uma coisa que eu penso nesse paralelo. Se a gente tem algum tipo de preconceito do cinema nacional, a gente tem esse mesmo preconceito do quadro nacional. Porém, os autores brasileiros, eles são parte dos principais votos estrangeiros também, né? Então, estrangeiros hoje em dia, que são grandes votos da fora, né? São desrespeitadores. Então, o primeiro é o dado, por exemplo, que é gigante da Marvel ou é? É, outro dado, ou o Gustavo Arte, que hoje é o disputado da Tapa nos Estados Unidos. Então, tem esse tipo de gestão técnica que o brasileiro sempre está lá fora. Mas, por exemplo, assim, a gente vê aqui mesmo que um milhão de gente que está lá na comprecia para comprar o quadro da marca da PC, que é gringo. Assim, essencialmente, por mais que seja desenhado fora ou escrito fora, ele é um quadrinho, um produto americano, né? Então, eu acho que pode ser algum tipo de conceito. Mas ele está sendo desconstruído. Grato do nosso trabalho também, tudo isso que é tudo isso, eu acho. Então, eu vou inverter a ordem da coisa que o Guilherme estava falando agora, sobre o que você falou. Eu concordo, em partes, com esse negócio que o Guilherme falou agora, do preconceito do que existe. Eu acho que a gente tem dois tipos de quadrinhos no Brasil. A gente tem dois tipos de quadrinhos. A gente tem o quadrinho bem churinho, que é o quadrinho mais herói, o quadrinho mais indústria, que às vezes nem é tão indústria, porque tem muita gente fazendo tipo quadrinho, que faz um quadrinho nacional, que não é exatamente ser herói, mas tem uma pegada, mas tem um quadrinho mais indústria. E a gente tem uma cena de quadrinho autoral, que é outro tipo de quadrinho, outro tipo de pegada, contou proposta, outras coisas todas. Eu acho que quando a gente quer lançar um quadrinho nacional de uma coisa mais parecida com esse universo, mal-velhecer, e não falando nem disso herói, mas um quadrinho, ou um quadrinho armado, ou outros quadrinhos assim, ele tem mais esse pegada de quadrinhos herói. Quando você quer virar esse tipo de público, eu sinto que esse tipo de preconceito sim. Agora, por outro lado, a gente faz um alineio consolento, um pouco mais do meio, e a gente trabalha só no quadrinho natural, todo tipo de quadrinho bem diferente. Eu não acredito que não, sabe? Uma coisinha que já fizeram qualquer coisa bem, bem ruim, acho que nós temos um político meio que é um tipo mais político, tem toda uma pontuação diferente. E aí, nesse tipo de quadrinho, eu não sinto que existe tanto preconceito no quadrinho nacional. Pelo contrário, a gente tem muito mais facilidade de trabalhar os autores nacionais nesse sentido de quadrinho alternativo, de querer trabalhar os autores estrangeiros. Porque, por exemplo, o Fumos é um quadrinho incrível. Quem conhece os Elos Conchalca, pra mim assim, eu acho que é um dos melhores quadrinhos da minha. Quem, quem conhece os Elos Conchalca, sabe que ele foi o cara que inspirou, ela era muito livre, porque ele deve ter usado na segunda nativa americana. Sofre no Brasil e quem conhece ele, ou quem conhece, enfim, conhece só o dinheiro que ele faz na Zé Liga, ela ficou nisso, o cara já foi no Einstein, já ficou em todos os diferentes no mundo. Pra mim, é muito mais fácil trabalhar no Brasil, no livro do Felipe Nunes, ou no livro do Pedro Cobiaco, do que o Jesus Conchalca. Apesar de ter um nome muito marou afora, mas tem essa pergunta completa. Eu acho que grande parte disso acontece, porque nossa cena de quadrinho alternativo, eu gosto muito, enfim, nesse quadrinho mais autoral, ela é muito baseada no autor, na convenção, no evento, na palestra, no bate-papo. E quando a gente não tem um autor pra fazer esse tipo de anselho, o livro acaba ficando dificultando essa pena, assim. Então, é engraçado isso. E outra coisa que a gente lançou o livro do Deodato, que é o primeiro livro autoral do Mike Deodato. O Mike Deodato é estrela, porque quando chega em qualquer condição, ele toma, toma, toma. Mas as pessoas que lançam o Mike Deodato não querem construir o Mike Deodato autoral, eles querem consumir o Mike Deodato fazendo o Star Wars que estão fazendo agora, ou fazendo os indicadores que estão fazendo every film. E é difícil trabalhar. Esse tipo de quadrinho, eu acho que sim, tem muitos preconceitos. E, às vezes, é preciso o cara estornar lá fora, como o Gustavo Duarte, pra ser reconciliado dentro, assim. Mas no quadril autoral, graças a Deus, eu acho que o negócio vai ficar um pouco diferente. É bom pra gente, né? No quadril nacional. E a outra pergunta que você fez, eu não esqueci agora... Não, essa foi de uma... Ah, não, eu vou trabalhar com o autor. Eu vou trabalhar com o autor. Eu vou trabalhar com o autor. É, com o autor. Então... A grande diferença que eu acho que... É... Com o do Novato e... Mas o negócio internacional também? Ah, é a seguinte pergunta. Então, você está falando sobre essa diferença. É que o quadril internacional, a gente já pega conta daí. Eu e Gui... Acho que eu sou muito amigo do Guilherme. Eu espero... Estranho... Estranho... É... É... E o Gui é muito afetor. Mas são poucos afetores que acreditam no quadril do Brasil. Sabe? Que acreditam no sentido de trabalhar, assim. Estranho... É... De pegar algo no começo e direcionar... Não direcionar positivamente, mas... Enfitar o autor, discutir, trabalhar ou... Nunca tenho... Estranho... Estranho... A gente não tem essa possibilidade. Porque eu não contribui em nada... Com... Já fizeram fazer uma questão de comboio. É da Nari Rossi. É alguém que fez com ele. Eu assinei um contrato... E tentei que achar na tradução. E fiz umas notas publicativas. É o máximo que eu posso fazer. É o melhor trabalho que eu posso fazer. No quadril nacional, não. A gente pode contribuir muito mais. Agora... Um... Um autor novato... É... É... A mim... A gente... Tem alguns autores que estão considerados novados, assim. Como o Pedro Calviato. E o Lundi... Que vai nascer um quadro que a gente tomou no 5º ano. Ou até o Daniel Diego Sanches. Só que, apesar de serem novos... Eles estão... Há muito tempo fazendo quadril. Eu acho muito... A gente está fazendo quadril já faz 8, 7... Um tempo que eu digo no nosso mercado. É... 7, 8 anos vão ter quadril. Eu acho que... Que... Pelo tanto o sério. Pelo... Pela bagagem que ele tem... Eu não consigo ser o sério. Eu nem pude. Talvez na hora que o Guilherme... Que eu toloco. Não pensei que ele fosse mais novato. Mas o Guilherme não é aquele carro. É... E... Eles estão mudando muito. Muito bem. Muito bem. Acho que a gente mais falou. Eu vou dar um pouco da água para o vinho. Para as minhas perguntas. Vou fazer uma pergunta agora... Para o Guilherme. Na outra conta. Tá? Que depois eu vou remeter ao... Nosso amigo da Hora do Zanio, o Kleber. É... Guilherme, como que é atrapalhar o MPG? Obviamente que ele tem um cenário hoje... Muito melhor do que alguns anos. Mas com uma disputa onde a tecnologia do videogame é muito mais acessível. Muito mais barata. Como que essa concorrência funciona para você? Como é que você vê isso? Cara... Questão de concorrência entre mídias... É um pouco da história do fim do livro. Ah, surgiu o rádio. Então não vai acabar o livro. Surgiu a TV. Não. Agora o livro vai acabar. Mas surgiu o livro digital. E eu vou... Não. Agora é certo que o livro não acaba. Mas não acabou ainda. O médico. O livro está lá. Deus dos... Deus dos egípcios. Acho que ele vai... O livro. A arte e papel, né? Acho que ela vai virar mais um pouco. E a questão do RPG é mais ou menos isso. Assim, para quem não conhece, o RPG é um jogo de contar histórias. Então tem um livro de pessoas ali. Uma dessas pessoas vai ser outra. Se chama de mestre. É um narrador. Vai contar uma história para os outros. E os outros vão interpretar personagens dentro daquela história. E pode ser história de qualquer gênero. Normalmente, o mais popular é fantasia. Bem institucionando os anéis. Mas também tem RPG de produção científica. De espionagem. De super-heróico. Qualquer coisa. Eu sou suspeito para falar, claro. Porque eu adoro jogar RPG. Mas ele é um hobby que... Ele tem uma coisa que ele não tem. Que é justamente essa questão da interação social. Joga RPG com uma pessoa dentro da frente. Ah, pode jogar RPG com multiplayer. Hoje em dia é super popular. Os grandes jogos vendem mais pelo fator multiplayer. Do que pelo single player. Tipo... Call of Duty, definitivamente. Sei lá. Que deve ser o jogo mais antigo que hoje em dia. Vende muito pelo jogo online. Vai jogar com o cara lá do outro lado. Ponto. Ok, legal. É uma experiência bacana. Mas nada substitui o contato pessoal. De tu tá ali com os seus amigos ao redor da mesa. Conversando de frente a frente. Rindo. Comendo com piada. Com robagem. Enfim. Então... O... Claro, é... O videogame hoje em dia é uma indústria gigantesca. É a maior indústria de entretenimento. Já faz alguns bons anos que o videogame gera mais dinheiro do cinema. Uma coisa que a gente não sabe. A indústria do videogame já é maior. Que é o que rolou hoje. Que é o que rolou hoje em dia. Mas... Esse aspecto do... Não só do RPG assim, mas do tátil no geral. Pra mim nunca vai existir. Enquanto nós, seres humanos... Então vou dar uma filosofada agora. Foram seres físicos. E a gente ainda tiver esse prazer de tocar na coisa. Tipo... Eu nunca vou substituir um livro. Quando um e-book impede. Tipo... Nunca não. É super prático ter o... 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 O quilo. Ou o que quer que seja. Mas... Se tem aquele livro ali na pratebeira. É bonitinho. É outra coisa. Entende? Uma não substitui necessariamente a outra. Tipo... Tu quer dar um livro de presente. A gente chega lá. Ah, comprei. Um livro pra ti. Pra lá na tua conta da época. Tem muita graça assim. Pelo menos eu não vejo. Agora a gente vai dar um livro pra pessoa. É. Então... A mesma coisa do RPG. Claro. As vezes você vai querer jogar videogame. Mas ele tá terminando muito mais fácil. Pra jogar RPG. Tem que... Confidar o pessoal. Mandar um horário. Tem um lugar pra cima unir. E no RPG. Tu só chega em casa. Liga o aparelho. No videogame. Tu só chega em casa. Liga o aparelho. Mas... Uma coisa não... Não substitui a outra assim. Tanto que... Tipo... Eu... Eu jogava muito videogame quando era criança. Hoje eu jogo menos. Porque... O tempo é muito limitado. Todo mundo que trabalha. Tem vida adulta. Sabe como é que é. E o tempo livre que eu tenho. Eu quero passar pros meus amigos. Não sozinho. No pacto com aquela. Tá falando pra si. Tô meio depressivo. Jogar direito não é depressivo. É vital. Mas eu... Eu não percebi em trajetivo. Bom. Agora eu vou meter o Kleber. Uma questão também. Dessa questão de tecnologia. Por que aposta na nostalgia? Porque o grande porte de vocês é isso. É a nostalgia. Por que essa aposta na nostalgia? Olha. A aposta na nostalgia da Warzone. Foi totalmente de encontro ao que o Guilherme acabou de falar. Por que? É... Quem joga isso daqui. Ou seja, o jogo antigo. O retro game. É o cara que não quer jogar sozinho. É o cara que se juntava com os amigos nos anos 90. Pra jogar mesmo com a RPG. Em casa. Em grupo. Entendeu? Não é o cara que gosta de jogar online. É o cara que gosta de chamar a galera. Pra jogar de 3, 4, 5 jogadores. Em casa. Né? E hoje tudo é retro. Hoje você tem disco de fios. Retrogançado. K7. VHS. E existe um mercado gigante. De pessoas que gostam de retro game. De jogo antigo. Todos os consoles antigos que hoje possuem desenvolvimento atual. Gente fazendo mídia física de console antigo. São fãs. As pessoas que cresceram jogando aquilo. Hoje produzem isso. A gente tá vendo um monte de retorno de filmes antigos. Né? De remakes. Por quê? Porque aquela criançada. Hoje tem dinheiro pra comprar. Que a galera tá apostando nesse grupo de pessoas. Que é a nossa aposta também. Um cara que jogava um jogo antigo. Ele jogava o Sonic. Jogava o Mario. Hoje ele vai ler a Warzone. E depois o próximo passo é o livro de jogo. Né? Por quê? Porque tem tudo a ver os nossos universos. Aliás. A gente vai conversar que existem projetos pra gente fazer junto. Tá? Essa é a nossa aposta. Por quê? Quem lê isso daqui é o cara que vai ler pra chorar. Tá? É... Por quê? O cara lembra daqui é a melhor época da vida dele. Ele alugava. Ele comprava 25 centavos numa ficha no Rio Verão. E tinha que voltar pra casa correndo e fugindo do mar. Porque ele tava lá escondido. Porque era um lugar de maloqueiro. Entendeu? Exatamente. Essa é a nossa aposta porque a gente viveu isso. E a gente sente falta disso. Por isso que a gente não tá fazendo o que volta. Bom, eu fiz uma pergunta pra cada um. Mas eu não perguntei pra verdade. Porque a gente falou de quadrinhos. A gente falou de jogos. E a gente falou de música. Eu queria que... Eu, honestamente, eu conheço o material do laço do porão no atravessamento. Mas queria que você perguntasse como foi o início disso lá no ano passado. Por que fazer o quadrinho no laço do porão? É... Bem simples. Por incrível que pareça, o João Gordo, aquela figura grosseira, boca suja. É um cara estupidamente profissional. Competente e músico. Impressionante. Eles me chamaram pra fazer a capa do Disco Brasil em 89. Eu não o conhecia pessoalmente. Acho que sim. Conhecia no sentido de se encontrar muito na galinha do rock, aquela coisa. Não conhecia mesmo a pessoa. Aí eles me chamaram pra fazer a capa do Brasil. A gente sentou. A partir daí eu comecei a perceber que teve um profissionalismo, uma seriedade, uma competência extraordinária. A gente parindo até a capa com precisão cirúrgica. E em seguida fizemos o Disco Anacofobia. na mesma metodologia, na mesma lucidez e tal. E saiu o Anacofobia, que foi em 90, ou 91 se não me engano. Ele falou assim, ó, vamos parar. Ele brincou assim, vamos parar porque a gente não quer que marcar a gente faça a capa do Ratos de Porão como o cara que faz o Iron Maiden. A gente fala assim, ó, o mesmo cara que faz todas as capas. Próxima capa já não vai ser mais você. Aí eu, pô, falei, legal. Acho justo, mas ao mesmo tempo eu falei, ó. Eu lamentei por não poder continuar aquela parceria produtiva. Aí eu falei pro João, falei, João, e se a gente fizer uma revista de quadrinhos no Ratos de Porão? E, pô, tá indo a durar na hora porque, inclusive, ele desenha. Desenha muito bem, João. Aí ele falou, vamos fazer. Aí a gente começou a projetar. Então a revista nasceu da minha admiração pela capacidade lúcida e tradutiva do João. Jogo de Estabuleiro é uma coisa que voltou à moda, né? Tem jogos, diversos jogos novos lançados aqui no Brasil. Não é mais só o jogo memorial do jogo. E a ascensão desses jogos de Estabuleiro é uma das coisas que a gente tinha falado. É a vontade de estar com alguns amigos ou com a família. Quase tudo que a gente faz é pra isso. Futebol, futebol, fim de semana ali. Também, tudo bem. Eu gosto de jogar futebol pelo futebol. Mas é muito, também, pra estar com o pessoal político. Nós temos alguns planos envolvendo jogos de Estabuleiro, porque o público do RPG e do Estabuleiro é muito similar. E a gente sabe que tem muita gente que curte o mural de Estabuleiro e que quer ver esses personagens, essa história, nessa outra mídia que é o Jogo de Estabuleiro. Nós estamos com uma única edição. Não dá pra dar mais detalhes. Nós queremos apresentar o público desse ano. Mas nós não vamos elotar muito do Estabuleiro. Mas a editora RPG já tem algumas empresas aqui, que estão fazendo um bom trabalho com o Jogo de Estabuleiro. Então é isso. A gente vai lançar alguma coisa. Mas tem algumas histórias que são nossas. Então a gente tem que fazer isso. Essa pergunta foi excelente. Porque é algo que a gente pensa assim. Eu sou entusiasta desse tipo de padrinho relacionado a videogame. Eu coleciono o que há. Editora São Paulo do Sul. Editora Scala. Então eu sei o que você tá falando ali. Do Capitão Ninja. Você tá falando de Street Fighter. Mortal Kombat. Que era artista nacional que fazia. Quando a gente fala do Capitão Ninja, do Marcelo Cassado. Street Fighter. A Neide Harui. Quem mais? Tinha o próprio Alexandre da Galen fazer o Lou Fighter. Eu adoro isso. Então a gente tem planos disso sim. Na nossa revista comercial. Que a primeira edição está agora em julho. Tem um personagem que a gente tá trazendo com a revista. Que é o Pixel Ninja. É um personagem autoral do nosso ilustrador. Da Warzone. E a gente tem também um personagem. Que ainda não criamos o nome. Porque vai ser um concurso na revista. Mas no nosso estante aqui fora. Vocês conseguem ver. É o único estante da feira. Que tem um cartunho figurado no lugar do nome do estante. É uma fita de dentinho ali. Esse é o nosso personagem criado. Que vai virar quadrinho sim. E a gente tem hoje um projeto de arrancamento. Com um autor que eu sou extremamente fã. A casa do roteirista. Chamada o Atai de Brás. Que lançou um dos mesmos gás do Brasil. Um gás dos gás dos brasileiros. Nos anos 80. E a esposa dele que é a Neide Harui. Que a gente aliás a gente cita a esposa dele aqui. Porque claro. Eu sei exatamente todos os dois. Quando a gente falou de Street Fighter aqui. Eu cito a Neide. E ela desenhou as cartas. E algumas páginas que eles dizem nos estudiados com os anos 80. Street Fighter. Principalmente a Neide Escolarificada. Então esses caras. Todos estão na nossa vida. Porque a gente adora o trabalho dele. E a gente quer retornar com alguns. E apresentar para o mercado. Nós. É. Acho que vai ter de editora no editora assim. É. Eu vi. Tem várias diferenças. De editora no presente. É. Eu acho complicado. Às vezes. Um autor que nunca publicou nada. Nada. Até mesmo. Nunca publicou nada. Nunca faz produzir. Coladir. Algum. Alguma. Forma de publicação independente. Hã? Não é. O que? Se é importante. Se é importante. Eu me complementar. Como é importante. Para um autor. Para uma editora. Fazer uma aplicação. Autoral independente. Eu acho assim. Muito. Muito importante. Eu acho muito difícil. Eu não sei. Deve. Deve existir. Na mim. Isso não era possível. Eu acho que na. 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 Na balança. No nosso caso. Teve. Até hoje. Um autor. Que mandou o original. De Fontaine. Eu publiquei. Sem ter nada publicado. Ele disse. Foi o Wagner. Que é um monstro. É. O Wagner tinha todo o trabalho. De artes plásticas. De escultura. De reconhecimento. É que assim. É muito difícil. E é muito importante. Quando o Margar está falando. Isso é uma pergunta. Que é recorrente. As pessoas chegam para a gente. E falam assim. Como é que eu faço. Para fazer um quadro com vocês. A gente. Até não tem como uma minhão. Aqui toda. Que. A gente trabalha. Basicamente. Com autor nacional. As pessoas acham. Que é mais fácil. De conseguir. Entrar. Quadrinho. É uma linguagem. Não é porque. A pessoa. Desenha bem. Que a pessoa. Uma visão. Bom. Para ver. Às vezes. Os melhores quadrinhos. Que eu faço na vida. Desenham bem. Basamentos. É quadrinho. Quadrinho. E distração. É uma linguagem diferente. Do ano 4. Eu aprendo. Fazendo. E eu acho até. Que tem gente. Que está desesperada. Com a mensagem. Tem gente. Que está disposta a pagar. E a gente sabe. A gente sabe. Que tem editores. Que você manda. Um projeto. E se você está disposto. A pagar alguma coisa. Você vai ser publicado. E isso. É. Mas a gente sabe. Que é complicado. Que existe assim. Ou que. Você não vai receber nada. Por aquilo. E as pessoas. Estão tão ouvindo. Se publicar. E as pessoas embarcam. Nessas. Coisas. Que eu acho absurdo. E não acho. Que a pessoa. Não pode pagar. Eu acho absurdo. Porque assim. É. As vezes. Você trabalha. Tá maduro. E não se fosse. Você vai numa mina. E a mina. Tem pessoas. Como o Chico. Delgado. E que. E você. Não sustenta. Não sustenta. Não sustenta. Porque você. Não seja um cara. Que pode ter um potencial. Mas talvez. Porque você. Não esteja pronto. É igual banda. Sabe banda. As vezes. Tem dificuldade. Com banda. Do jeito que. É velho. Viveu na música. Muito tempo. Você vai. Uma gata. Vai aprender. Antigamente. Do jeito que. E aí. Surgiu. Um. Ou. Um. Homem. Deixando. No islas. No islas. E aí. Pode participar. No islas. Nas bandas. Mais almas. Mais atuais. E tal. Almas. São uns caras. Qual é a vocês? Uma vez. É um. Um. Telefizinho. Deила. Um. Um. E sustenta o palco. E você fala, mas por quê? Mas eles são ruins. É porque o Rolling Stones começou com a caninha no tempo. Aí, depois de dez anos, os caras começaram a tocar no palco que tivessem tabuado. Aí, depois de dez anos... E aí, quando os caras chegaram no mega festival, os caras tiveram Stata. Não é? Bagagem. Bagagem. E é igual no quadrinho, sabe? Pra você sustentar o palco de tapa dura, eu acho que precisa fazer uma porrada de cine, fazer um monte de coisa, pra depois você começar a fazer uma história mais longa. A parte física, na vida, até hoje não publicou ninguém que mandou um material. Mas a gente gosta de todos os projetos que chegam. A gente trabalhou até hoje com quase todos. A gente gosta de pegar ele embrionado. Quanto mais é só uma ideia, pra gente é melhor. A gente prefere que quando o mundo esteja pronto, pra gente poder participar desse processo. O Guilherme pode falar mais que está sendo a parte de... Eu achei curioso, que eu já não sou a metáfora da música, mas a metáfora do cinema. Que ninguém chega a cabo à faculdade, você não dirige um filme. Você precisa de um tempo, você precisa trabalhar, você precisa carregar cabo, você precisa fazer iluminação, e aí um dia você consegue dirigir um filme. E é a mesma coisa com o Guilherme. Você precisa carregar cabo, você precisa ir, você precisa ir no evento, você precisa levar um portfólio, você precisa participar de boletânea, fazer exílio com os amigos, publicar na internet, porque... Você precisa, inclusive, que muita gente não está preparada, de ouvir, cara, seu trabalho não está tão bom ainda. E às vezes tem gente que não está. E com os cadastres da vida e não sei o quê, às vezes eles são coisas que atrapalham. É porque o cara tem muito amigo, o cara vai formar no Twitter, e o cara vai financiar aquele livro. Mas o cara já fica pronto. E tem uma coisa assim, acaba tendo uma pressão errada de... Às vezes, por exemplo, tem um milhão de likes na página do Facebook, e ele não quer dizer muita coisa de qualidade. Se o cara... Teve um sujeito que trouxe para mim, tem uns 50 mil likes na página do Facebook. Tem um monte de piadinha que não costinha ter feito. O cara... Não é isso, mas... Precisa ter isso. Precisa ter qualidade. Precisa se sustentar. Você precisa estabelecer um relacionamento. Eu falei do Nunes, que é o nosso maior caso de sucesso desse tipo, e a gente publicou. O livro dele serve quando ele tinha 19 anos. Só que eu conheci ele quando ele tinha 15. Quando ele tinha 15, ele tinha um quadro independente. A gente chegou com um quadro independente, não. Depois ele fez mais dois quadros independentes, e daí, como a gente fez, fazendo um negócio, o processo é um milionário. Mas não é tudo que vai ser assim. Você pode chegar com um projeto pronto, apresentar uma produtora... Cada caso é um caso. Mas o importante para a pessoa que quer começar a publicar, é publicar primeiro. Depois querer... que sejam chefes. Exatamente. Eu acho que é importante... Fazer como pessoal. Muita gente de lá, depois é publicada para a gente ali, porque a gente as conhece. Está sempre junto. Sempre vindo de um cara para a fazenda, e uma hora o projeto vira. Não tem forma mágica. Até dá aquela tapa, né, amiga? Assim... Dá aquela tapa, assim... Chega na aula dos artistas, e a gente tem um monte de possibilidades hoje em dia, até não tem outra impressão no barquinho, tipo, o senhor que vai na roda, assim... E está perto a julgamentos e tal. Isso é importante. Exatamente. Pois é. É, e... Porque sua mãe vai ser querida, e sua mãe vai ser querida, e sua mãe vai ser querida, e sua mãe vai ser querida, mas às vezes não é tão... É, uma... O pessoal já falou bastante, mas uma coisa mais grande de comentar... Muita gente chega para a história e diz, ah, eu quero publicar tal coisa. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é, por quê? Tem gente que quer, eu quero ser profissional, eu quero ser quadrinista profissional, eu quero ser publicista profissional, eu quero ser uma coisa, ok, só uma coisa. Tem gente que não, quer algo que eu acho legal, quer algo que eu fazer pela diversão, com algum lobby, isso já é outra coisa. Ou... De qualquer maneira... Antigamente, isso tinha essa coisa para publicar o seu editor. Hoje, não é mais assim. Não sei. Mil e uma maneiras de publicar o material hoje. Tem como o pessoal estava falando, padrinhas e deveria isso. Tudo bem, isso sempre existiu, mas hoje está muito mais fácil. tu fazer uma impressão digital, tu vai ter uma qualidade, não é igual a qualidade da impressão offset, mas é muito ensinada, é muito melhor do que a... a... pelos anas. Tu ainda tem internet, tu pode publicar online, e aí o custo é zero, o custo é só trabalho. Então, ah... O pessoal não precisa ficar controlado, ah, eu tenho que ter uma editora. se tu quisesse ir à carreira profissional, beleza, em algum momento, talvez tu precise de um editor, para aumentar teu escovo, para tu ter uma força de marketing por trás. mas se teu negócio é só se divertir, mostrar a tua história para o público, tu nem precisas de um editor. Mesmo que tu queira ser profissional, daí vem o que o pessoal falou, vai ter que ter um campo de estrada antes, porque se tu quer ser profissional, tu tem que ficar com profissão. Qualquer profissão, tu precisa de treino, tu precisa de estudo, sabe? Como o quadrinho tem esse aspecto artístico, o pessoal pensa, ah, talento, bobagem, não vai começar. Tipo, tu não vai morar num prédio construído por um engenheiro que não estudou, quer dizer, não, eu tenho talento para fazer algo de edificação. Não. Estudo. Não. Tu não vai consultar um médico, procurando ele lá, eu sou valentoso, eu vou fazer uma cirurgia com transplante de coração, porque eu acho que eu tenho igual para isso, porque a mamãe dizia que não era legal. Não. Tu vai ser profissional, o cara que estudou para aquilo, que viu a técnica, que, enfim, trabalhou para aquilo. Mas enfim, vai um monte de coisa aqui, mas o importante é entender, ah, eu quero publicar, mas por quê? Tu se pergunta primeiro por quê. Ah, é uma profissão que tu está procurando? Sabe? Então vai ter que ter um trabalho pesado nisso, de dedicar de verdade. Se há uma coisa ou não esse tipo de diversão, como um lobby, já é uma outra história. Só queria complementar, porque às vezes, eu não acho que foi esquecido de dizer, mas às vezes, só para pontuar, que a importância do seu editor não deveria, pelo menos, ser só uma ferramenta de marketing ou um divulgador, ou uma estrutura. É que acontece geralmente isso, querendo ou não, assim, infelizmente, no mercado nacional. Principalmente, a profissão do editor é quase distribuir, divulgar, essas coisas no seu caminho. É importante você ter um editor, muitas vezes, porque é importante ter alguém que trabalhe com você. Sabe? Os grandes autores, assim, os grandes autores, até brinco assim, tem autor que acha que não precisa ser editado. Eu falo assim, desculpa, Bruno Capote foi um editor, sabe? Todos doem tipo editor. Então, você também pode ser um editor. É importante, sabe? Porque o editor, às vezes, na mínima assim, todo mundo acha que ganha mais sem ter editado. Então, o editor é bom, não só para vender seu livro, mas para... É uma profissão que deveria ser. Editar o livro é uma coisa séria. O editor é um editor. O editor é um editor. O editor é um editor. É, porque... Vamos com a música. Tem dois tipos de produtor musical. Acho que os falam que já usamos a música. Tem dois tipos de produtor musical. Tem aquele produtor. Tem aquele produtor que produz mesmo, que mexe. Tem até produtor que você consegue saber o... Cara, eu compro um texto porque eu uso daquele produtor. Porque ele consegue imprimir uma... 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 Uma cara daquele som. E tem produtor que só serve para marcar show com cara. Editor é mais ou menos isso. Tem editor que serve para o editor da banca. Tem editor que vai trabalhar com a autor. O André Cote, que inclusive é um editor de uma tarde, ele contou uma história... Uma coisa... O André Cote é um editor da companhia. Ele contou uma história com uma vez redonda. Nessas eu gosto muito de contar essa história que ele contou, porque é um exemplo justamente do que é esse editor. Que é uma... Era uma história com uma reportagem de um cara... Um indiano que rodou para Nova York. E escreveu... Uma experiência dele no meio de dois de Nova York. Como era aquilo. E ele escreveu o texto, e mandou para New York. E o editor do New York... É... O cara entretou todo o texto dele, mandou de volta, o cara reescreveu, mandou e foi pro processo. Voltando e voltando. E o texto saiu oito meses depois... Que o cara escreveu o primeiro tratamento. E aí quando ele foi publicar, ele falou pro editor, cara, diante de você, seja com o autor amigo de você, tem o crédito junto comigo. Aí o... O que você me ajudou a escrever. Você escreveu comigo o texto. Ele falou, eu não escrevi o texto de você. O que eu fiz foi ajudar você a escrever o texto mais seu. É muito importante a gente ter essa noção. O trabalho do editor é fazer o autor encontrar o texto dele. Não é o... O editor não tem que fazer o autor encontrar o texto próprio, o texto seu do editor. Ele tem que fazer o cara atingir o potencial total dele. Se não você vai... Se toda hora você quiser rodar e colocar e falar, não, eu gosto sempre disso, eu gosto sempre daquilo, eu gosto sempre disso, todos os livros de você como editor vão ser, se fosse uma cara e não com a cara do autor da Fazenda. É muito importante se ter essa noção. É, eu sempre falo assim, se alguém um dia pedir um autógrafo meu, eu não estou fazendo meu trabalho, assim. Eu não estou fazendo meu trabalho. Alguma coisa está errada, assim. Alguma coisa está errada. Porque... Agora, por exemplo, foi muito gratificante chegar um autógrafo meu, de emissão, assim... Teve uma vez que, assim, eu contei... Ele estava trabalhando num livro que era em linha, ele foi publicado pela minha. E aí, tinha uma parte que eu achava que estava muito reputante. E às vezes o autor, então aquela ideia, apegado, se apega no meu. E aí, é difícil você conseguir batalhar com ele, assim. E aí, eu falei, o cara está funcionando, se aquilo não está funcionando, e aí, eu comecei a fechar ele. Não escrever pra ele, nem dizer que ele ia fazer, mas desafiar ele, falar que não estava bom. e ele até que ele produzia outra sequência. E aí, é... E aí, estava super inseguro com essa sequência, que era super incrível. E ele, falou que não queria, e eu falei, vamos, por favor, não sei o quê. Ele mudou. E aí, ele estava achando que não funcionava, assim. Porque ele estava muito inseguro, assim. Era uma coisa que era uma mudança muito radical. Mas eu achava que, que era um problema que via isso. E aí, é... E aí, eles... E aí, a gente falou assim, cara, é a parte do meu livro, que todo mundo fala, cara, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, esse é o melhor, como é... Esse é o verdadeiro quadril do Diego Sanchez, sabe? Tipo, cara, essa parte muito em você. Porque é isso, tá ligado? É isso, exatamente. Não é que eu falei, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas é gratificante demais, você conseguir tirar um... Que ele tem o melhor. É quase treinar no futebol, sabe? É fazer com que o cara tenha o melhor dele. Eu só queria fazer um comentário. Existe no Brasil uma confusão muito grande do que é editor, né? A gente tem um nome, a gente tem o mesmo nome para duas tarefas absolutamente diferentes. O Vitor Tivita não era editor, ele era publicador. É, tem essa... A gente usava isso na década de 30, o publicador e o editor. O editor é um funcionário. O editor não é o dono do editor. Não deveria ser. É, o quadro, o editor é aquele cara que faz exatamente essa tarefa de ficar dialogando com os autores. no Brasil. No Brasil, ou porque as editoras comuniquenas acumulam-se a função de publicador, editor, publicador, editor, publicador, editor, e se por conta disso, que caiu em desuso o termo publicador. Então, o editor pode mudar de editora num outro cenário e poder mudar de editora e acompanhar os autores. porque o cara fez um bom trabalho com o autor. Isso é um prazer que deseja essa confusão. Então, às vezes, você vai falar a uma editora grande e você não está procurando o editor certo. Você tem que procurar o editor certo. Ou ser procurado o editor certo. Porque o publicador não quer saber dos editores. e esse é o aplicativo. E esse é o aplicativo. E esse é o aplicativo. Ah, bastante coisa. Bastante coisa tanto em termos de quadril quanto em termos de RPG. A gente tem alguns bem bacanas. De RPG, a gente vem lançar o novo arquivo básico do Dragon Age. Um arquivo bastante conhecido lá fora aqui também. Tem uma série de jogos que eu joguei com bastante sucesso. E de quadril, a gente vai continuar com o mercado que a gente já tem para trazer mais coisas lá de fora. A nossa aula que eu tive o 2 é desse ano. E quem quiser dar uma olhada no material da jogo. A gente está aqui pertinho. É só sair daqui. Eu acho. E a gente vai estar lá para receber vocês se a gente tiver curiosidade. Principalmente na RPG. Eu nunca joguei uma ideia de como é complexo ou pelo menos uma ideia de que é uma coisa que é tradicional. É só passarinho para o pessoal estar rápido disposto a conversar. também pode olhar o nosso site o jogo de estoura ou qualquer mas sempre vai trabalhar na aula. Legal. Para o Artuzone o que a gente tem de lançamento é... São os nossos... É uma série que vamos sair todo mês mesmo. Todo mês o segmento são do Artuzone Biografias. Nossa próxima Biografias é com o Líquida. que a gente vai fazer lá na capa. Tá? É... O nosso próximo lançamento do Artuzone Plásticos é o Metroid. A Artuzone Plástica da Nintendo na capa. E... sai dois do Artuzone de 21 games por mês onde a gente coloca os 101 jogos inesquecíveis de um console então a gente tá falando aqui dos próximos meses a gente completa uma coleção de 12 livros dessa daqui de 101 games. e a nossa revista primestral que é uma revista onde a gente tá muito ansioso pro lançamento da número 1 porque a gente traz os editores a galera que fazia as revistas dos anos 90. Então a galera que fazia ação games super game power gamers eles estão com a gente fazendo toda a nossa reformação primestral. Jana? Então, a amiga não pode falar. É sério. É não. A única coisa que a gente pode falar é que a gente vai lançar agora a gente tá acabando de lançar do festival e a gente tá com todos os autores todos ah não a gente tá lançando faz 15 dias esse livro de Cabra Feia é do Osmar Frazão e vai estar aqui na feira sábado e domingo e a gente tá com quase todos os autores domingo aqui autografando Chico, Cobiago o Osmar lá enfim todos os nacionais com a Pente Delgata o Nunes tava com a também o Dabalonho que foi independente mas tá lá mostrando a mim é e o próximo a gente vai lançar o Davi Caril que é o Loi Noitinho em Lefé é mas a gente não pode falar porque eu tô de segredo é muito misterioso isso aqui primeiro é rapidinho ó eu tenho eu tenho eu venho com um trabalho de resgate que eu falei eu tô fazendo o Frauzo um personagem meu que tá fazendo 15 anos esse ano eu tô resgatando das 13 histórias que eu fiz até hoje eu já resgatei 5 álbuns que foram saídas em bancas e tal eu já tô no quinto até agosto do ano que vem eu já consigo resgatar todas as 13 histórias lançadas nesse formatinho e com uma história inédita uma história inédita pro final do ano agora e o projeto que eu tô envolvido era a revista do Raço de Florão da Bruna da Raço de Florão que começou com o resgate né uma reedição da número 1 de 93 vamos fazer a Conhecer Tempo na número 2 também a reedição do número 2 e até o final do ano é possível que a gente faça a Natal na número 3 só uma coisa se eu tenho que vir aqui amanhã eu vou estar junto com meu filho eu tô gravando lá no meu stand meu filho explicou ele fez 3 trabalhos comigo e esse foi o único que saiu pela UBRA e a gente vai estar as 4 da tarde fazendo uma sessão de autógrafos aqui comigo dos 3 trabalhos que a gente fez junto Gui, eu só queria agradecer o convite agradecer a todos os colegas aqui da mesa que foi um prazer que eu bater com vocês e as vezes a gente tava com o nosso trabalho todo dia com o ano que gosta né tô só tomando na cabeça aqui mas a gente vê aqui que tá todo mundo em volta que tá jogando ali pra continuar né a gente lançou faz um tempo que a gente não lança nada por causa das dificuldades financeiras aí mas daqui umas duas semanas a gente vai lançar retome do Jorge Chau e pro segundo semestre a gente pretende lançar mais coisas mas depende do nível do dinheiro e do ponto vai ser então se vocês quiserem contribuir com isso faça no nosso stand, compra e livros lá a gente tá de frente com o stand da minha obrigado bom, eu queria agradecer ao pessoal aqui da banca a todo mundo que assistiu aqui o debate a gente seca por aqui obrigado 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 tchau 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 tchau